Fala pessoal do YouTube, mais um vídeo top aqui no canal Ideias do Raio. O vídeo de hoje é o seguinte, cara, eu vou ensinar pra vocês hoje a como fazer thumbnail profissional, tá? E detalhe, totalmente gratuito, grátis, tá certo? Você que quer aumentar a taxa de clique, aumentando a taxa de clique, você vai aumentar as visualizações do seu canal. Seu canal vai ser impulsionado a partir de hoje e a sua receita vai ser aumentada, beleza? E você vai conseguir também as horas que tanto precisa. Então fica nesse vídeo que eu vou passar muita coisa pra você aí, beleza? Então puxa a vinheta! Então vamos lá, cara, é o seguinte. O Raio, eu tenho um canal no YouTube, tá? Tô tentando crescer faz tempo, tô tentando adaptar o meu canal, certo? Tô correndo atrás das horas, só que eu quero aprender a fazer thumbnail, cara, capa de vídeo, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês ferramenta gratuita, tanto no PC como no celular, tá bom? Vamos entrar aqui, eu vou entrar aqui na tela do meu computador, cara. Pronto, entrou aqui na tela do meu computador, cara. Você pode observar que nesse vídeo eu obtive um milhão de visualizações, tá? Nesse vídeo eu ganhei mais de 15 mil inscritos. E tá aqui a receita que você está vendo aí na tela, certo? Agora nós vamos ver a taxa de clique que ele teve. Você dá um clique aqui em alcance, certo? E tá aqui, ó. Taxa de clique de impressões 6.1%. Ou seja, qual que é a melhor taxa de clique, Raio? Cara, a partir de 5%, o seu vídeo já tá bem colocado, tá certo? Porque o que faz, cara, a galera entrar no seu vídeo, tá? Tem 70%, 80% é a thumbnail, a capa do vídeo, tá certo? Ela tem que ser chamativa, tá? A pessoa bater o olho na sua capa do vídeo e entrar no vídeo, beleza? Então hoje eu vou passar algumas técnicas pra você aí, como fazer essas thumbnail, certo, pessoal? E aí você, a partir de hoje, vai acompanhar isso aqui, ó. Taxa de cliques. É onde aumenta as visualizações e aumenta a sua receita e você consegue as horas mais desejadas pra poder monetizar o canal, beleza? O programa que nós vamos usar hoje, cara, presta atenção, é esse Pixel. O Raio precisa baixar no PC? Não, tá? É um site, aqui nós vamos... É gratuito, tá? Por sinal, é gratuito. É online, tá? Você pode ver que aqui tem minhas thumbnails já criadas, algumas outras que eu já apaguei daqui. E hoje eu vou ensinar passo a passo pra você. Beleza, pessoal? Se você tá pelo celular, você entra aí no seu celular, pelo Google Chrome e coloca no modo desktop ou site para computador. Entrou aqui, é muito fácil. Você vai dar um clique aqui, ó, criar novo. Dá um clique em criar novo. Beleza. Aqui agora você vai, ó, onde tá escrito largura e altura. Você vai colocar o número exato que é do YouTube, certo, pessoal? Então, vamos lá, que é 1.280 por 720. Beleza? Agora você dá um clique em criar. Maravilha. Aqui com o mouse, cara, você pode deixar o tamanho que você quiser, certo? Você pode deixar o tamanho que quiser. É importante que você já configurou ele, o tamanho da thumbnail do YouTube. Pronto. Qual que é o fundo? A imagem de fundo. A galera fica, ah, o que eu coloco no fundo da minha thumbnail, da capa do vídeo? Aí fica o seu critério, cara. Eu aconselho você a usar sempre cores fortes, letras fortes, tá? Já já eu vou passar cada dica pra você. Então eu vou aqui na minha galeria e vou, ó, fundo de textura. Você pode baixar aí no Google, eu vou arrastar até aqui e vou soltar aqui, ó. A hora que eu soltar, eu posso colocar aqui e vou colocar aqui, ó. Adicione atual, sempre você adiciona atual. Aí você vem aqui e você agora arrasta aqui, ó. Certo? Você tem todo o controle. Pronto. Agora vamos começar a colocar a sua foto. Uma dica importante, cara, sempre coloque você na foto da sua thumbnail. E por que, Raio? Cara, de repente você grava vídeo aí, só que você não aparece nos vídeos, aparece só a sua voz. Mas de vez em quando é bom você aparecer. Ô, Raio, eu tenho vergonha. Cara, eu tinha vergonha também, meu brother. Mas você tem que aparecer pra quê? Trazer credibilidade, cara, segurança, pra você olhar nos olhos da pessoa, tá? Que você tá passando segurança, credibilidade do seu conteúdo. Então, é necessário que você apareça nos vídeos e nas suas thumbnails. Então, vamos lá. Ô, Raio, eu não tenho um fundo verde, eu não tenho um fundo azul. Como é que eu faço? Cara, eu vou te mostrar essa foto aqui, ó. Olha só. Tirei aqui no fundo, ó. Certo? Você pode ver aí, ó, que não é um fundo forte, um verde de cromo. Croma aqui, nem um azul. É um fundo meio que branco, né? Mas eu consigo tirar o fundo aqui e deixar só a minha foto. Eu vou ensinar pra vocês um outro site, cara. Tá? Remoção. Ele remove fundo de imagem, beleza? Sem muita coisa, tá? Muito fundo, aquela imagem forte, certo? Que facilita. Agora, se você tem aí um fundo verde, cara, certo? Bem forte. Vai facilitar, com certeza. Então, eu vou dar um clique aqui, ó. E agora é o seguinte. Ele vai pedir pra mim importar uma foto aqui. Todas as fotos, todos os objetos que você vai baixar no Google, cara, você baixa em PNG. Só que, às vezes, mesmo você baixando em PNG, não fica em PNG. Então, esse site aqui, ó, Remove BNG, eu vou deixar tudo na descrição pra você. Ele remove o fundo exato pra vocês. Então, eu vou procurar aqui onde tá essa foto minha, só pra vocês tenham noção. Vamos lá, tá aqui, ó. Vou segurar aqui e vou soltar aqui, ó. Só soltar, ele vai fazer automaticamente a remoção do fundo e vai deixar só a foto estática pra você. Vamos esperar a remoção. Tá aí. A foto ficou totalmente em PNG, cara. Que maravilha isso aqui. Certo? Ficou totalmente em PNG aí. Olha aí. E aí, agora, como é que eu faço, Raio? Só dar um clique em download aqui, vai baixar aí na sua galeria. Então, vamos lá. Eu já tenho ela baixada aqui, não vou baixar. Vamos voltar aqui pro nosso editor. Vamos aqui na galeria, nas suas pastas aí. Ela tá aqui, ó. Eu só arrasto e solto. E aqui eu dou um clique em adicionar atual. Pronto. Tá aqui a minha foto. Eu posso colocar o tamanho que eu quiser. Tá? Da minha foto, ó. Desse lado, lá de lá. Beleza? Eu aconselho sempre colocar fotos assim, bem nítida, grande. Raio, mas ela ficou meio assim. Eu quero, tipo, virar ela um pouco. Você pode vir aqui em cima nessa bolinha, ó. E ir ajustando. Olha só que maravilha, ó. Coloca onde você quiser a sua thumbnail. Ó, Raio, mas eu tirei desse lado, mas eu quero que... Eu queria que fosse do outro lado. Então, você vem aqui em cima, ó. Girar vertical. Girar horizontal, girar vertical. Ó. Certo? Virei. Tá aí. Pode ser desse lado. Pode ser do lado de cá. Fica ao seu critério qual é o lado que você quer. Sempre procura tirar foto. Não movimente muito a sua mão. Não balance a mão na hora de tirar foto pra sair bem nítida a thumbnail. Pronto. Qual que é o próximo passo, Raio? O próximo passo é o seguinte. Você vai dar um clique aqui, ó. Em filtro. Agora, você vai dar um clique em Outer Glow. E agora, nós vamos começar a criar a nossa thumbnail. Colocar uma cor de fundo. Então, possamos arrastar pra cá. Você vai dar um clique aqui, ó. Anitar cor. Você escolhe a sua cor desejada aí. Eu vou escolher uma azul aqui. Eu gosto muito do azul. Você já percebeu aí na minha thumbnail. Dá um OK. E aqui em tamanho, você puxa até 100%. Viu lá que já começou a formar? Agora, se você quiser deixar o contorno, ó. A sua imagem com contorno, você... Ó, controla aqui, ó. Tá vendo? Pronto. Aqui em Bluemagem, você vai arrastar 100%. E Opacidade, você vai deixando aqui em 80%. Aí, aplica. Vem de novo em Filtro. Outer Glow. Você vai ver como vai ficar top a thumbnail. Vou dar um clique aqui em Cor de Novo. Vou escolher a mesma cor aqui em cima. E dá um OK. Tamanho, 100%. Plumagem, você 100%. Aqui você vai colocando 80%. Depois nós vamos diminuir isso aí. E vai fazendo aí. Filtro, mais ou menos umas 4 vezes. Outer Glow. Para formar a imagem de fundo. Vamos lá de novo. Azul. Tamanho, até aqui 150. Aqui 100. E aqui 80 ainda. 80, 79. Aqui agora, filtro. Finalzinho, você começa. Você vai trabalhar e vai deixar conforme você quer aí, cara. Eu estou dando só os passos para você aprender a fazer uma thumbnail gratuitamente, tá? Ó. Vamos lá colocar aqui. Agora eu vou colocar o azul, só que eu vou escolher essa parte aqui, ó. Mais escura. Vamos dar um OK. Vamos tamanho puxar aqui. Certo? Plumagem, 100 também. E agora nós vamos, ó. Vamos ajustar aqui. 48. 48. Certo? Vamos fazer mais uma vez o Orteglow. Para a gente escolher o azul. Um azul bem escuro aqui embaixo. Vamos dar um OK. Tamanho. Plumagem. E aqui nós vamos deixar ele, ó. 33, 34. Opacidade. E aplica. Pronto. Está feito aqui o nosso fundo. Beleza, pessoal? Você pode... Você tem acesso aqui ainda, ó. Está vendo? Você pode ajustar o tamanho que você quer. Fica ao seu critério. Agora, ô raio, é necessário eu colocar letras, cara, na minha thumbnail, na minha capa de vídeo. Aí fica ao seu critério, cara. Se você costuma colocar letras, coloque letras grandes. Letras robustas. Letras que a pessoa olhe, né? Veja o tamanho da thumbnail, cara. E visualiza e veja aquela coisa bacana, né? Uma coisa boa de se ver. Porque ali você tem que deixar na thumbnail, cara, algo curioso que a pessoa vai olhar, bater o olho e vai se identificar com o seu vídeo. Com você na capa, com o subtítulo que você colocou. Então vamos lá. Eu uso o programa, cara, que é isso aqui, ó. Photoscape. Certo? Ô raio, mas eu não tenho um PC para baixar esse programa. Eu vou ensinar já já um outro site também gratuitamente para você fazer a letra. Vou dar um clique aqui em editor. Já tenho algumas letras salva. Vou só mostrar aqui o caminho. Pronto. Aqui eu procuro a imagem de fundo para Photoscape. Você vai clicar no Google aí. Imagem de fundo para Photoscape, que vem em PNG. Dá um clique. Aqui embaixo você vai dar um clique em objeto. E aqui vai dar um clique em texto. E aqui a letra que eu uso. Esse formato aqui tem diversos formatos de letra, certo? Fica ao seu critério. Eu estou revelando para você aí, cara, tudo o que eu uso. Certo? Então aqui, ó. Você pode escrever aqui, ó. Vamos lá. Vou colocar no verde. O verde que eu mais uso. Ó, 100%. Vamos lá. Deixa eu colocar em letra maiúscula. Eu aconselho também você colocar em letra maiúscula, tá? Pronto. Dá um ok aqui. Aqui você estica, ó. Para ela ficar maior. Ela tem que ficar dentro desse quadro que vocês estão vendo aí. Você vai dar um clique aqui em salvar. Salvar como. E escolhe a pasta, a galeria que você quer e fique salvo. Eu deixo tudo isso em imagem, cara. Aí fica ao seu critério aí. Esse é o programa que eu uso. Agora, para você que não tem o PC, cara, você vai entrar nesse site aqui, ó. E você vai fazer a letra que você quiser, tá? O formato que você quiser. Olha só que bacana. Você só vai... O que eu faço para editar aqui, Raio? Você dá um clique aqui. Pronto. Chegou aqui. Você vai apagar essa letra aí e vai colocar aqui, ó. 100%. Mesma coisa que eu coloquei lá, ó. Grátis. Olha aí. E aí você quiser mudar a cor, você vai dar um clique aqui em logo. E você muda. É o gradiente de texto e a borda. Então você dá um clique aqui, ó. E aí você escolhe a cor que você quer para ficar de fundo. Está no contorno da letra. E aí você vai colocando a cor exata que você deseja aí. Feito isso, você vai dar um clique aqui, ó. Create o logo. Criar o logo. Ele vai gerar... Vai mandar você para outra página. E agora você vai dar um clique aqui. E ele faz download, cara. Só dá um clique com o lado esquerdo do mouse. Certo? E ele vai fazer download dessa letra que você fez. E aí você importa para o seu editor. Beleza? Como eu já tenho um salvo aqui, eu vou dar um clique em imagens. Vou procurar agora a minha letra, certo? Para me colocar na thumbnail. Está aqui, ó. Ó. 100% grátis. E thumb. Eu vou importar thumb aqui. Ó. Solto. E dou um clique em adicione atual. Pronto. Está aqui a minha letra. Você estica. Eu sempre aconselho você a colocar em letras grandes, assim, ou esticar. Aí fica ao seu critério, cara. Quanto mais robusta aqui a letra, vai ficar mais visível para as pessoas. As pessoas identificarem o que é o seu vídeo. Pronto. Importei. Agora eu vou colocar aqui, ó. A próxima. 100% grátis. Solto. Adiciono atual. E aí estico também, ó. Olha aí que maravilha. Thumb 100% grátis. E aí os efeitos ficam ao seu critério aqui. Dá para você usar bastante esse editor aqui. Certo? Então vamos lá agora procurar mais uma imagem. Vou aqui em download. Vou importar para lá. Então vou procurar aqui o logo do YouTube. Solto aqui, ó. Adiciono atual. E agora eu coloco esse logo aqui na minha mão, ó. Certo? Então vou ajustar ele o tamanho para não ficar muito grande. Vai ajustando. Ó. Está vendo que maravilha? Pronto. Aqui está selecionado. Aqui do lado direito, na lateral, você tem o controle de todas as imagens que você está fazendo aí. Tá? Você tem o controle de todas as imagens. Se você quiser substituir, é só você clicar com o lado esquerdo do mouse e aí desce e vai substituindo. Pronto. Está selecionado aqui. Vamos dar um clique aqui, ó. Colocar uma sombra nesse YouTube. Filtro. Altegrou. Pronto. Automaticamente ele vai entrar no branco. Eu vou só diminuir aqui, ó. Para ficar uma sombra legal. Diminuo e aplico aqui. Somente isso. Olha só como é que ficou. Ficou uma sombra aqui. Beleza. Thumb 100% grátis. Ô, Raio, eu quero adicionar mais algo aqui embaixo, cara. O que você vai fazer? Vamos dar um clique aqui, ó. Em File, que é em Arquivo. Vamos agora dar imagem aberta. Dá um clique em imagem aberta. E agora nós vamos procurar uma imagem aí que a gente baixou. E detalhe, deixa eu voltar aqui e falar para vocês, cara. Ô, Raio, tem como eu trocar a minha Stumbnail, cara, dos vídeos já postados, vídeos antigos? Sim. Você pode atualizar a sua Stumbnail para gerar mais clique. Principalmente naqueles vídeos que está rodando, meu brother. Então você pode atualizar, você pode mudar o título. Você pode controlar aí cada vídeo seu. Beleza? Então eu vou procurar a imagem aqui. Pronto. Pronto. Procurei a imagem aqui. Vou dar dois cliques. Ela veio para cá. Você pode diminuir aqui. Beleza? O que a gente vai fazer agora? Você vai dar um clique aqui, ó. Nesse quadrado aqui. Aqui em cima do lado esquerdo. Agora vai dar um clique aqui no redondo. Elipse. Pronto. Marcou. Agora nós vamos, ó, fazer isso, ó. Certo? Agora com o Shift. Você segura o Shift. Aí você consegue, ó, arredondar. Eu gosto dessa forma aqui, ó. Tá? Ó. Aí você arrasta. E agora o que que eu faço, Raio? Você vai dar um Ctrl C pra você copiar. Ele vai, tipo, cortar essa parte aí. Ctrl C. Beleza? Agora nós vamos lá dar um clique aqui, ó. É... Sem título. Que é onde a gente tá. E agora nós vamos dar um Ctrl V. Então tá aqui a nossa imagem. Você agora vai dar um clique aqui nessa setinha, ó. Pra você ter controle da imagem que você acabou de importar pra cá. Pronto. Aqui agora você tem controle da imagem, ó. Beleza? Você pode, ó, girar aqui. Deixar o jeito que você quiser. Pode aumentar. Ó, Raio, eu quero colocar uma sombra. Então deixa marcado aqui. Vai dar um clique agora em filtro. Vai dar um clique em Outer Glow. E agora nós vamos ajustar a sombra. Só que eu vou escolher agora uma outra cor. Vou colocar aqui um verde, ó. Marca aqui em cima. Dá um OK. E aqui você ajusta, ó. O tamanho da sombra que você quer. Eu costumo deixar em 10. Aplica. Pronto. Tá aí, ó. A nossa thumbnail, cara. Ó, thumb 100% grátis. Você pode colocar do jeito que você quer. Você viu aí que tá tendo cores aqui na minha thumbnail, cara. Tá tendo algo chamativo. Que as pessoas olham, batem o olho e querem entrar no seu vídeo. O Raio, o que vai fazer que as pessoas... É... Continuem o meu vídeo, cara. Além da thumb ser de qualidade, o seu conteúdo tem que ser de qualidade, cara. Procura investir em áudio. Procura investir em imagem. Todo mundo tem dificuldade. Mas você pode trazer qualidade, cara, pro seu canal com o seu celular mesmo. Tá bom? E agora você vai fazer o seguinte. Você vai dar um clique aqui, ó. Em File. Vai dar um clique em Salvar. E aí você vai dar um clique em Baixar aqui. Pronto. Vai baixar. E aí você coloca lá nos seus vídeos. Você pode fazer vários thumbnails por esse site aqui gratuitamente. Tá certo? Então, se você gostou desse vídeo, cara. Tá? Vai aumentar a sua taxa de cliques. Compartilha com seus amigos, tá? Fica ligado aqui que eu vou trazer mais aula aqui de SEO para impulsionar o seu vídeo. Deixar os seus vídeos nas primeiras páginas do YouTube. Tô falando com pessoas que querem ganhar dinheiro na plataforma. Tá bom? Então, esse foi o vídeo maravilhoso de hoje. Espero que você tenha gostado demais. Um grande abraço. Fiquem todos na paz de Cristo. Fui!